A CIDADE NO BRASIL Naturalmente que neste momento, e uma vez que neste grau de coletor Manão Machado, esta casa com a responsabilidade de liderar a equipa tem, quase que despensaria esta apresentação, esta formalidade. De qualquer forma, porque temos também que preencher o espaço imediato com estas operações, que têm uma parte triste e uma parte feliz. Vou-me exigir neste particular momento à parte feliz, que é voltar a contar com o professor nesta responsabilidade que um ente também. E portanto, dizer-vos que confio que o Nacional vai atingir os seus objetivos no final desta temporada e penso que o professor vai ser o factor de tal organização. A partir deste momento, passarei a palavra ao professor e depois vocês ficam com a responsabilidade das questões que eu entendo. Muito rápido e o mais objetivamente possível. É evidente que é um regresso, é um espaço regional pelo qual tem um grande efeito, mas ele acontece e é esse o fator fundamental por força do convite desta coletividade na qual tive o privilégio de servir no passado em três momentos diferentes. Com um balanço geral, penso que foi positivo e é isso que justifica de alguma maneira também o convite da maior universidade. E por isso aquilo que eu espero no fundamental é que aquilo que o Presidente disse, que é que o governo traz um determinado objetivo, que é o fundamental de atenção no clube na Primeira Liga, venha a ser uma realidade. Tenho consciência de que o bom e o mal que acontece neste fenómeno acontece pela convergência de um conjunto de fatores, não por um fator único. E por isso, com esse sentimento e a consciência de que o facto eu sozinho nada resolverei, será pela força da consciência da estrutura administrativa do clube, dos jogadores, da equipe técnica, do departamento clínico e do conjunto de setores que gravitam à volta desta realidade, queríamos conseguir resolver este problema. Eu já ouvi dizer aos meus colegas ontem, este é um problema de fato, que os problemas têm solução, a minha vinda aqui vai no sentido de que possa fazer parte dessa solução que procuramos, mas, como acabei de dizer, é uma solução que será encontrada por força da convergência desse conjunto de elementos que irá contribuir para que o problema seja resolvido. O Sr. Nova Sábia, o professor tem um bom currículo, duas questões a uma. Acabo de ser surpreendido com o sistema do Presidente do Público Esportivo Nacional, e pergunto-me também, ou melhor, diria-me que, no fundo, nos falasse sobre este desafio. Acaba de ser um desafio de emprego, Sr. Parágrafo? Não, é um desafio tão igual, por exemplo, ao que vivi em 2012, 2013, quando uma situação semelhante, embora no tempo, com mais tempo para resolver, substituí um treinador nesta casa. As coisas resolveram-se positivamente nessa altura, e aquilo que vos disse atrás é aquilo que mantém-me para a frente. Espero poder dar um contributo, para que à semelhança de, nesse momento, desta vez também consigamos encontrar solução para o problema que vivemos. Não é um problema simples, até porque está muito curto, em termos de calendário, pela frente, como há, mas é um problema que pertence ao Nacional, mas pertence também a mais oito equipes que estão numa franja pontual muito estreita. E, por isso, é um problema que, de facto, está distribuído por esse número de equipes. Vamos fazer tudo, se tiver a nosso alcance, para o resolvermos. O facto de ter mais 15 dias para preparar o próximo jogo do Nacional é um dos pontos positivos. Dá algum tempo mais para fazer, eu nunca me desliguei do fenómeno, é evidente, não é? E, em particular, duas ou três equipes que me marcaram no passado acompanham-os com atenção acrescida, e, por isso, tenho algum conhecimento daquilo que é a realidade no quadro dos jogadores que tenho à minha disposição e daquilo que é, num plano mais transversal, o que tem vindo a acontecer nesta Primeira Liga desta época desportiva. E, por isso, não estou desligado, de forma nenhuma, nem desta realidade do Clube Desportivo Nacional, nem do próprio campeonato da Primeira Liga. Daí que os 15 dias que tenho pela frente para preparar o jogo acrescentam alguma coisa, em termos de tempo, mas, se eu não tivesse, de facto, o conhecimento que acabei de referir, iria ter problemas, com certeza, não só da identificação imediata desta realidade, como também do geral, digamos, da prova e daquilo que são os nossos opositores. Pelo conhecimento que tem da equipa, acha que, no fundo, a qualidade do plantel merecia estar noutra posição, e não no fundo, o lateral? Eu diria isso no princípio. Há um conjunto de fatores que converge para o sucesso e para o insucesso. Embora ele seja muito direcionado, e isso é algo que também que é uma emoção, para a figura do treinador e dos quadros técnicos, de facto, há muitos outros fatores que contribuem. A qualidade do plantel é só um deles. E, por isso, neste caso, julgo que o Nacional tem um quadro dos jogadores equilibrado que permitem, com algum engenho, e naquilo que é, de facto, controlável, que está ao nível do prêmio, e ainda bem que assim o é, possa melhorar o seu rendimento. Não iremos relacionar nada. O tempo é muito pouco, o número de jornadas também, e, por isso, iremos ajustar alguma coisa na relação com aquilo que vem para trás. julgo que há ferramentas e tenho confiança de que elas nos permitirão, no imediato, fazer alguma coisa de mais em termos de rendimento, em termos de pontuação e melhoria do posicionamento da tabela classificativa no imediato. Esquerdo Leal, muito boa tarde. O Nacional acaba por fazer uma mudança de treinador com necessárias rotas construtivas. Perguntava-lhe porquê agora esta mudança, e nos explicasse também, no fundo, a opção da escolha do Sr. Manuel Machado, um homem que conhece muito bem em casa, que acaba por ser sempre um plano de vera. É a segunda vez que acaba por ser um plano de vera agora. Essa é uma questão quase um temporal, porque agora seria uma pergunta adequada para agora, seria uma pergunta adequada se o tivesse feito antes das seis primeiras jornadas ou durante. Portanto, foi agora que eu entendi o tempo da mudança que se impõe. É verdade que o agora também tem muito a ver com aquilo que entendo ser as condições necessárias a quem vem substituir uma equipa técnica ter algum tempo de preparação do encontro seguido, porque no campeonato ocorre normalmente, é sempre uma perturbação com riscos acrescidos, digamos, e no quadro daquilo que eu entendo de equilíbrio da relação com o tempo da decisão, foi o momento escolhido para ponderar todos esses factores. E, portanto, como disse, essa questão era sempre uma questão que eu colocaria, fosse agora ou fosse um mês atrás. E a opção do Sr. Almas Alves? A opção eu tive a oportunidade de publicamente, ainda vou até a referir, para além de todo o trajeto que o professor tem nesta instituição, este momento requeria, sobretudo, serenidade e maturidade, porque entendemos que seria fundamental provocar, digamos, um choque psicológico. E um choque psicológico, normalmente, vamos procurar, digamos, factores de diferenciação com aquele que deixamos. E, portanto, uma das características fundamentais, ou vou bastar a olhar já a maturidade, e serenidade resulta da sua personalidade. E, portanto, para estes dois jogos, estes dois factores pareceram, condenando todos, os mais importantes, e aqueles que, digamos, neste quadro, e para os dez jogos, digamos, eu penso que os nossos jogadores precisam, sobretudo, de alguma libertação, mais do que pressão, precisam de libertação. O Ang. Gabriel mantém-se a confiança e mantém-se o convívio que o Nacional pode permanecer estas setengas e sete jornadas... É, portanto, o décimo classificado, o dista seis pontos do Nacional. Portanto, o nosso objetivo é esse. A partir de agora, não quer dizer que o atingemos, mas todos nós temos que pensar que a possibilidade é de haver-se mudar. a partir de agora, o passar, ou a partir de agora, ou ao passar-se deitar, one, or, Obrigado.